Ele é muito famoso, mas sua vida não é moleza. Quero processar aquele heracilídeo que sobe pelas paredes. E tem dias que dá vontade até de desistir. Não serei o Homem-Aranha, nunca mais. Mas quando um novo inimigo ameaça a cidade. Pode levantar os braços. É hora de mostrar quem é que manda por aqui. Vem cá. Homem-Aranha 2, domingo. 15 para as 2 da tarde. Na sua temperatura máxima. Vai assistir? Vou estar lá.